Olá pessoal, hoje eu não vim falar do Delta WhatsApp e sim do Aero WhatsApp. Eu fiz alguns temas aqui para o Aero WhatsApp, porque ele vem nesse padrão chatinho aqui, na tela de conversa também desse jeito, bem chato, né? Não tem nada de diferente e a gente vai mudar isso agora. Então acompanha o vídeo para você ver os detalhes de cada tema. Tem tema masculino, tem tema feminino. Vamos lá? Então quando você terminar de ver esse vídeo, você vai aí na descrição e vai encontrar oito links. Quando você clicar, vai abrir essa tela aqui e você vai clicar aqui em fazer download. Clicou, vai esperar carregar o vermelho até o canto e clicar em salvar arquivo dentro da barra vermelha. Depois você pode tanto escolher a palavra abrir aqui, que aparece aqui embaixo, quanto ir lá nos seus downloads para você abrir ele lá, ou então você desce aqui a barra de notificação e clica aqui em cima, tema Aero Rosquinhas, tá vendo? Tanto faz, essas três formas dão certo e aí você vai clicar aqui em extrair, tá bom? Faça isso com todos, eu só vou fazer com esse, isso aqui, tá? Os outros eu vou direto no tema, não vou nem mostrar como que eu fiz o download, porque é tudo da mesma forma, não tem propaganda, não tem nada que você tenha que ficar fechando tela toda hora. É só isso daqui mesmo, clicou em extrair, você já pode ir lá no seu Aero WhatsApp. Vem aqui nos três pontinhos, Aero Mods, depois você vem aqui em Aero Temas e carregar tema, segunda opção. Em carregar tema você vai em downloads, porque você acabou de fazer o quê? Um download. E clica no nome aqui, ó. Aero Rosquinhas, foi o que eu baixei, e clicar de novo. Então são dois cliques, um primeiro e depois outro clique em cima. Aí é o primeiro tema, ele é mais feminino, né? Mas tem outros aqui masculinos muito lindos também. Então aguardem aí. Olha só, o botão Fábio é rosa com os ícones amarelos, a tela de conversa, você vê aqui que os balões de conversa, eles são meio rosas transparentes pra você conseguir ver a parte de trás. E todos os temas que eu tô fazendo, eu tô fazendo com um balão meio transparente, porque eu acho que fica mais charmoso, mais bonito, mais leve e fica diferente também, né? Aí aqui, ó, eu coloquei o fundo do emoji rosa, e vamos pro próximo. Aí eu vou colocar um tema aqui mais masculino pra vocês verem. O aero carro, olha só que lindo, muito charmoso mesmo. E aqui na tela de conversas, ele fica assim. Olha lá, o balão também tem um pouco de transparência, tá vendo? E aqui embaixo mudou os ícones aqui, ó, daqui de baixo. A opção de entrada de conversa tá bem diferente do primeiro. E aqui, ó, o fundo eu coloquei vermelho, né? Porque eu sempre faço combinando pra dar certo. Ficou bem da hora. Vamos para o próximo. Esse daqui é do Coringa e Batman, que na página inicial tem o Coringa. Muito legal e uma imagem bem mais impactante, né? Do que as outras que a gente viu até agora. Com esse sobretudo, assim, em pele de jacaré, todo roxinho. Então, eu fiz o fundo todo roxo, botou o Fab também pra combinar, né? Tem o detalhe do cabelo verde dele, mas eu não quis mexer muito com a cor verde, porque não ia ficar muito legal. Aí aqui na tela de conversas, você vai ter o Batman, claro, né? Aí aqui os emojis também, o fundo é roxo. Meio transparecido aqui os balões, né? Pra gente conseguir ver a imagem de trás e não ficar tão pesado. Ficou bem legal. Próximo. Esse daqui é o Aeroplanet. Galera, a imagem são todas muito nítidas, todas em HD. Não é nenhuma borrada, manchada, com a resolução estragada, zoada, não. É tudo imagem muito clara e muito nítida, tá? Então, vamos entrar aqui na tela de conversas. Olha só. Aqui, ó. A entrada de conversa mudou também agora, tá vendo? Tá bem diferente a entrada de conversas, né? Que é essa parte aqui. Desses botões, desses menus. Vamos pro próximo. Agora eu vou mostrar pra vocês a do Homem-Aranha. Olha só que imagem nítida. Galera, se você colocar no seu celular, é que meu celular é de AMOLED, então fica mais lindo ainda. Mas qualquer celular vai ficar bom, porque a imagem tá com uma resolução maravilhosa. Tá muito lindo mesmo. Vamos ver aqui a tela de conversas. Olha lá. Tá muito bonita. Aqui, ó. Tá linda. Então, esse daqui, apesar do nome ser Aerofelino, você vai ver aí na descrição escrito assim, só que ele não é um gatinho, tá? Ele é um leão com um olho de cada cor, muito lindo. Eu coloquei assim o fundo da cor do pelo dele, né? Que ele tá em preto e branco, só o olho que tá colorido. Pra combinar aqui, pra não ficar muito, né? Palhaçada. Então, é uma cor bem sóbria. Eu gostei. E aqui, ó. Tá vendo? Tem um outro. Deixa eu apagar essa mensagem aqui. Pra você conseguir ver o detalhe. Olha só. Lindo demais, né? Muito bonito. Aí, aqui, ó. Se você entrar aqui, vai tá também da mesma cor, né? O fundo dos emojis. O cabeçalho aqui da onde você escreve também. Vamos pro próximo. Esse daqui é astronauta o nome dele. E ele é bem divertidinho, né? Mas não é feminino. Qualquer homem pode usar. Os meninos podem usar normal. Aqui na tela de conversas também ficou bem legal. Ele tá andando de skate, de roupa de astronauta. Muito legal isso daqui. Olha só. Pra você ver, os emojis também são azul, né? Tudo segue um padrão de cor azul. Apesar de alguns detalhes serem amarelos e rosas. Mas os homens podem usar normal. Porque não tem nada de muito feminino aqui. Né? Eu achei que ele ficou bem divertido. Olha aí, galera. As garotas vão gostar muito desse daqui. É uma imagem limpa. Que dá pra ver o detalhe da flor. Muito lindo. Ficou muito sensacional. Porque não ficou só uma coisa mega. Ficou uma coisa bonita mesmo, de verdade. E aqui na tela de conversas, olha só que show de imagem. Muito, muito lindo. Pode ver também que a entrada de conversa mudou. Não tá igual a nenhum desses que eu já tinha feito aqui. Que vocês tinham visto. Né? Feito a troca e vocês viram. Essa daqui. A entrada de conversa tá bem diferente. E vamos ver aqui como que ficam os emojis. Olha lá. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de todos esses temas. Se você gostou, mas você não usa ela. Você usa delta. Comenta aí. Eu quero esses temas no delta. Se você usa yx, fala. Eu quero esse tema no meu yx. Que aí eu vou fazer os próximos vídeos. Amanhã com certeza vai sair vídeo do yx, tá bom? Eu vou fazer alguns temas. E se vocês disserem que querem esses temas aqui. Eu posso fazer pra ele também, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. E tchau, tchau. 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 Tchau.